Música Salve, salve meus amigos e minhas amigas Sejam muito bem vindos a mais este vídeo Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Onde quer que vocês estejam Eu sou o Mateus Menezes e esse é o Machado do Poder Galera, a semana começou Segunda daquele jeito, correio, tá em greve Nunca dá uma trégua, já atrasa normal Então na greve já viram como é que vai ficar a minha situação Mas calma, não criemos pânico Porque eu tenho um unboxing delicioso pra vocês Então vocês vão vir para lá, para não destruir o mundo E nem os produtos e você vem pra cá Galera, hoje é dia de unboxing aí da Geekbox Edição de janeiro Ah, meu Deus, é janeiro Não, tá certo Porque a Geekbox sempre envia a caixa referente ao mês anterior Então em janeiro recebemos a caixa aí de dezembro E em fevereiro era pra termos recebido esta box de janeiro, né Mas geralmente ela chega sempre na última semana do mês Mas, né, atrasou um pouquinho Mas chegou Antes agora do final de semana Eu resolvi guardar esse unboxing pra essa segunda-feira Pra gente começar a semana daquele jeito Maravilha Então sem mais enrolação Estilete do Poder Vem pra cá, bebê É numa só Pera aí, não leve meus olhos juntos Ah, que delícia Não vai embora Porque você será necessário para mais incisões cirúrgicas Vamos lá, vamos lá Que eu tô ansioso Ai, ai, ai Greve dos correios Por favor, acaba logo Dá logo o que o cara quer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pera aí que tá de cabeça pra baixo agora Sim, está certinho Vamos lá Não vamos danificar Ai, meu Deus, nada Aí E Agora sim, pode dormir, bebê Ou se já foi necessário Então Vamos lá, vamos lá, vamos lá Para o nosso ritual Até pulei a hora do print Vamos logo, vamos logo Depois a gente pega de outro Ah Cheiro de caixa Então você, bebê Fique aqui Ao ladinho Né, então Temos aqui um spoiler Dizendo que A nossa próxima temática box Será o Oba, lobe, dub, dub Então teremos uma próxima temática box Aí pra quem assinar Do Rick e morte Né, então Acho que ainda não sei se ainda tá no prazo Mas enfim Então vamos lá O primeiro item Que nós temos aqui Ei Olha Aham Remova esta película Cuidadosamente O que temos aqui? Temos uma coisa no formato Da Millennium Falcon Né, vai pra lá Olha Temos um espelho, galera Da Millennium Falcon Olha Legal Legal Tem as ventosas aqui Pra você colocar na parede Eu suponho, né Mas eu vou mostrar no detalhe pra vocês E eu vou tirar Do plástico É, galera Olha, temos um espelho da Millennium Falcon Não Achem que está arranhado Ele está com uma película Remova esta película cuidadosamente Eu não vou tirar agora, né Depois Que eu colocar num lugarzinho maroto Aí, né Tá aí a câmera Aqui estou Então Aí Bacana Temos um espelho aí Da Millennium Falcon O próximo item que nós temos, galera É isto Temos uma bolsa Do Game Boy Uma Pockeball Agora tenho tudo Para ser um mestre Então vamos ver O que temos aqui Vai pra lá Ah Olha Pera lá Olha aí, galera Temos uma bolsa Daquelas estilo Bolsa de carteiro Saca Você Eu nunca sei regular essas coisas Ah, pera aí É assim? Eu acho que É, tá certo É assim Aí você vira aqui Né Bacana aí Para levar na facu Acho que cabe o notebook Se o seu notebook aí Tiver umas 13 polegadas Cabe Né Muito bom Temos uma bolsa aí Né De Pokémon Saca só Aí, ó Uma bolsa carteiro Pokémon Você regula aí, né Eu vou ter que usar no máximo Do máximo Do máximo Porque eu sou Gigante Você tira aqui Guarda suas paradinhas Aqui dentro Seus livros Suas apostilas O que você quiser E Vamos caçar Pokémon Pokémon Vai O próximo item Que nós temos é isto Muito Plástico Bolha Isso aqui fica Muito legal Para o nosso Entretenimento Posterior Mas continuando Temos outro item Aqui tudo muito Sempre bem acondicionado Para não quebrar Pela falta de delicadeza Do transporte Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha, galera Acho que nós temos aqui Um porta Papel Um porta Guardanapo Um porta qualquer coisa Que a gente possa colocar aqui Post Eu acho Papéis Lembretes Né Mais tarde Depois que a gente terminar Eu dou uma olhadinha No spoiler Para confirmar o que é isto Temos aí Né Um porta alguma coisa Do planeta diário Aí Do nosso querido Super-homem Do homem de aço Clark Kent Olha aí Muito bom De acrílico E plástico Para você colocar papel Lembretes Posts Né Acho que para tudo isso Ou se você quiser usar Isso aqui No dia a dia Coloca na mesa Coloca um monte de guardanapo De papel E acabou-se GG Continuando o próximo E último item Que nós temos É isto aqui Nove Pesado, hein Novamente Tem plástico bolha Para a gente Jogar no chão E sair rolando Feliz da vida Vamos ver O que é isto Aqui Olha Hum Vamos lá Olha aí Galera Temos um quadro Aqui Né Olha só Depois Vamos ver aqui Sobre o que é Este quadro Imenso Temos um quadro Aqui com referências A Harry Potter Acho que isto aqui É um quadro Para você Não é um cofre Isto aqui Não é possível Muito grande Tem uma ranhura Aqui em cima Então nós temos Aqui a bola de cristal Temos o caldeirão Temos o pomo dourado Aqui, né Né Pomo de ouro Muito legal Ó Bem bacana Aí, ó Olha só Isso aqui Bem grande Deixa eu pegar o spoiler Para ver certinho Nós temos a bolsa carteiro Acho que eu vou usar Ela para entregar Carta e procurar Minhas encomendas Para entregar Para mim mesmo Porque já estão de greve Temos um Espelho conventoso Da Millennium Falcon Temos um porta guardanapo Acertei Acertei Dei um coice Aqui no chifre Mas temos um porta guardanapo E temos um quadro De lembranças Olha Sabe aquela viagem Inesquecível Show mais maneiro Que você já foi Agora você pode juntar fotos Tickets Cartões postais Em um só lugar O quadro de lembranças É a melhor forma de não esquecer Dias especiais Bacana Até, ó Temos um quadro de lembranças De Harry Potter Né Com lembranças aí E referências aí A Harry Potter Muito bacana Bem legal Não quer dizer Não quer dizer que também Você não possa Utilizar ele como cofre Vai enfiando moedinha Aqui na ranhura Até encher a boca E depois você tem aí Uma economiazinha Muito boa Eles já mandaram Um parecido Que era um cofre Do Smaug Aí do Do Hobbit Né Que era Num tamanho reduzido Mas no mesmo estilo Com a ranhura Aqui pra você Colocar as coisas E como eu disse Acabou-se O que era doce E é isso aí Meus amigos e minhas amigas Espero Que tenham gostado De mais este vídeo E se gostaram Não esqueçam De deixar aquele like Delicioso De se inscrever no canal De compartilhar Com os amigos Hein E também De dar a padalada Do amor Pim, pim No sininho do poder Para receber a notificação De vídeos novos E como sempre Até o próximo vídeo Um grande abraço Fiquem na paz E Ah 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 Ah